Uma prancha. Ah, jogaram a rede. Acho que estão ganhando. Vamos resgatar alguém então. Aí ele jogou a cestinha. Tem dois bombeiros que estão saindo aqui no canto nas ondas. E aí ele vai levantar a cesta. Acho que tem gente. Tem dois bombeiros que estão saindo. Tem dois bombeiros que estão saindo. Obrigado. Obrigado.